Janine, usa o Forasec 12400 há 10 anos. Se eu me contaminar com esse vírus, o remédio pode ser aliado? O remédio é um aliado para a prevenção do vírus, como também enquanto você estiver com vírus. Como eu havia falado, o Forasec ou qualquer outra marca semelhante, similar ao Forasec, são marcas que têm o corticoide inalatório. O corticoide inalatório, ele causa um processo de desinflamação nas vias respiratórias. Desinflama as vias respiratórias, tira o processo inflamatório. Esse corticoide inalatório é um corticoide bom, que não causa piora do coronavírus. Então se você tem asma, se você tem bronquite, se você tem sinusite, se você tem rinite, se você tem todos esses tipos de problemas, você pode continuar com o Forasec e deve continuar com o Forasec, que ele vai ser um grande aliado na prevenção e também durante o tratamento, fazendo com que seu pulmão não fique com uma capacidade pulmonar diminuída. Então continue o tratamento com o Forasec. Lembrando dos últimos vídeos que nós temos gravado. O paciente com asma descontrolada diminui a capacidade pulmonar e ela pode complicar por causa do coronavírus. É um fator de risco. Então mantém seu pulmão quietinho, bonitinho, limpinho, desinflamado. E outra coisa, se vier processo inflamatório, se vier inflamação, aumenta a quantidade de proteínas de adesão, que faz com que você tenha viroses respiratórias no nariz, na faringe e nos broncos também. Tá bom? Um abraço para você. Obrigado. 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 Obrigado.